A Palavra de Vida Eterna O Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23 Naquele tempo Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando Jesus entrou em casa longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola Jesus lhes disse, será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa Pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele disse, o que sai do homem, isto é que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções Imoralidades, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo Todas essas coisas más saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Pureza de coração Tantas vezes cantamos Quem é que pode entrar na casa do Senhor? Quem tem mãos limpas E o coração puro Que grande desafio para a nossa vida Um coração purificado Do qual não brote a maldade E vale para todos nós fazermos a pergunta Por acaso em algum momento da vida Nós urdimos a maldade? Fraqueza todos nós temos Mas assusta profundamente Quando você encontra uma pessoa que Trama dentro do seu coração a maldade Isso é extremamente pesado Somos chamados pelo Senhor no dia de hoje A trabalhar de tal forma que O coração seja puro Para que as mãos também sejam limpas E que não brote nada de maldade De dentro do coração De cada um dos filhos e filhas de Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Obrigado.